Olha os Uta Raptors ali ó, parece que tão tentando rastrear alguma coisa, eu espero que não seja eu, porque eu tô escondidinho aqui bem de boa, machucado ainda por cima porque um Velociraptor maldito tentou me caçar aqui do lado ó, ali o Velociraptor, mas ele não conseguiu. Bom, enfim, e rapaz, cadê os outros Uta Raptors que estavam, mas ele não conseguiu, enfim, e rapaz, cadê os outros Uta Raptors que estavam ali em cima, vamos correr, bora, 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 eu acho que aqui ó, eu também escutei alguns Dilophosaurus, será que tem Dilophosaurus por aqui, opa, peraí, deixa eu passar aqui dos Uta, pronto, beleza, eu só tenho que cuidar porque eu não sei pra onde foram aqueles Uta que estavam em cima da pedra, então vamos de boa aqui, vamos na manha. Calma, tá, eu ainda não posso crescer, tranquilo. Cadê os Dilophosaurus que eu escutei, velho? Tá, eu tô vendo daqui agora mais Utas, vou correr aqui pra fazer a volta antes que eles me enxerguem. Tá, beleza, vamos enxergar, vamos enxergar. Ih, rapaz, entrou em posição ali. Beleza, consegui passar pra cá. Aí ó, tem um Triceratops ali no meio, mas tudo bem. Peraí, só deixa eu ver se o Uta vai vir. Eu acho que ele tinha me visto. Não, beleza, bora, bora, bora. Então vou dar o fora daqui. Vamos tomar água e ficar de boa. Claro que eu vou ficar observando, na verdade, sempre atento, mas pelo que parece tá tudo bem. Consegui contorná-los. Aí vamos tomar água agora e pronto. Deixa eu ver. Não, falta pouquinho ainda. Ih, rapaz. O bom é que já me recuperei, então tá tudo certo, né? Pelo menos duas mordidas eu aguento, eu acho. Não! Vou ficar bem aqui no meio do mato e esperar um pouquinho. Aí ó, beleza, vamos ficar aqui deitado e aguardando. Vinte minutos depois... Olha só o que que eu dei de cara. Dois Carnotauros. Eles estão com uma carcaça ali. Eita, passou! Passou ali o Uta bem de boa na cara deles. Deixa eu ver se eu posso crescer já. Ah, já posso. Beleza, pronto. Estamos grandes agora. Hehehehe. E aí? Opa! Tudo bem? Essa carcaça aí, eu posso dar uma mordidinha nela? Eita, eita, calma. Será que é desgraça? Calma, fica de boa. Caraca, estão nervosas, hein? Eu só queria dar uma mordidinha na carcaça. Graçadão você, hein? Realmente, um comediante nada. Até o Uta Raptor ali. Vou tentar pegar aquele Uta Raptor. Boa, boa. Eu sei que provavelmente os outros vão tentar me caçar. Mas eu tenho que comer, não adianta. Vamos ver se consigo pegá-lo. Se prevenido. Acho que ele foi por aqui, ó. Se ele ir em direção aos outros Utas, aí não tem como mais. Desiste. Mas ele tava passando por aqui. Cadê, velho? E ele era pequeno ainda. Muito bom pra gente caçar. Caraca, quanto Uta, velho. Sério. Será que me viram? Não, não viram, não. Corre. Eu sei que tá perigoso eu ficar por aqui, mas... Eu vou morrer de fome daqui a pouco. E não tem carcaça mais. Seis horas depois... A noite já passou. Eu já estou aqui há mais ou menos um dia inteiro. Tudo isso? Agora 823 D1. Perfeito. Aqueles Uta Raptors, em sua maioria, já foram embora. Opa. Tô escutando o grito, acho, de... Grunido, na verdade. Ah! Nossa, que susto, velho. Que susto, maluco. Deixa eu correr pra cá. Corre, corre, corre. Ih, eu passei no meio de um halo ali, eu acho. Vamos correr, corre. Rapi, Maria. Bora, 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 bora. Deixa eu me afastar bastante. Nossa, que susto, velho. Aqui. Vou ficar por aqui. Deita, deita. Aí, perfeito. Nossa, velho. Fui atacado do nada. E vocês viram que eu passei no meio de um alossauro. Eu acho que era um alossauro que estava embaixo de uma árvore. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Passei no meio ali. Bom, espero que eu não esteja sendo seguido agora. É, de fato, era impossível, mesmo só tendo ali pelo menos uns quatro Uta que eu tinha visto antes. Não são 17 Uta, né? Que nem tinha. Agora são mais ou menos uns quatro. Mas, mesmo assim, é difícil eu caçar. Vocês viram que um ataque do Uta ali já me deixou com isso aqui de vida. Nem tinha como eu lutar. Ih, rapaz. Eu também... Nossa, agora que eu vi. Eu preciso tomar água urgente e me alimentar. Ih, rapaz. Eita, nossa. Bom, já passou o sangramento, bora então. Vamos sair daqui. Vamos se afastar. Eu vou dar a volta e tentar tomar água lá em cima. Bora. Eu não vou poder tomar água ali, senão os Uta vão me eliminar completamente. É mesmo, é? Ih, tem um Utin aqui. Olha ali, ó. Tão vendo? Ih, rapaz. Ele corre. Caraca, eu vi uma galera de Uta lá, velho. Olha lá a galera de Uta lá, ó. Ih, tão vindo pra cá. Corre, negada! Meu Deus, tão vindo pra cá. Corre, corre, corre. Vamos fugir aqui, ó. Vai no meio do mato. Vamos fugir, vamos fugir. Ah, tá vindo uma tropa, velho. É uma tropa. Vamos por aqui, ó. Não tem que se afastar bastante. Entrar no meio do mato e tentar ludibriá-los. Eu tô sendo caçado agora. Eita, nossa. Vamos descer por aqui, ó. Bora, 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 bora. Beleza, consegui? Será? Acho que eu consegui me safar. Olha, eles estão utilizando o faro. Ih, tá, vamos fugir. Tá, vamos subir mais um pouco. Eu vou tentar ir ali pra cima e tomar água e me afastar. Porque senão eu já vou começar a tomar dano e já era. Aqui, ó. Vamos tomar água logo. Beleza, eu acho que eu consegui me safar. Tamo tranquilo. Aí, ó. Já subiu. Bora. Vamos fugir daqui. Agora eu tô aliviado. Ah, eu preciso comer urgentemente. Vamos, vamos achar uma carcassinha. Pelo menos isso. Tinha uma carcassinha ali atrás, mas era daquele dinossauro daitado na árvore. Então, tipo, nem vale a pena eu ir lá. Até porque agora tá cheio de útona, né? Eu não acredito nisso. Olha só o que eu encontrei. Uma família de dilofossauro. Nossa, perfeito. Perfeito. Manda amizade aqui. E aí? Olha só. Não, eu nem acredito, velho. Eu nem acredito. Ué? Pra que me ameaçar? Amizade, amizade, amigo. Será que é desgraça? Pra que isso? Nossa, velho. Pra quê? Nossa, me ameaçaram, velho. Bem feliz ali porque achei uma família. Eita, fui expulso. Nossa, fui expulso. Agora fiquei triste. Sério. Eu bem feliz ali, empolgadão. E o cara me expulsa, velho. Por que isso? Pra que toda essa agressividade? Eu estou no limite, Brasil. Tá louco, galera. Bom, agora vou ter que deitar e recuperar um pouquinho, né? Porque, tipo, não tem como correr cansado. Vou deitar aqui no meio do mato. Opa, peraí. Tem um avaceratops por aqui. Ah, eu tenho que comer logo, velho. Ah, mas eu tenho que descansar também. O que que eu faço? Bom, vou começar a tomar dano agora. Isso é real. Vou ficar pelo menos próximo aqui do ava que eu escutei. Aqui, ó. Tá por aqui. Tá, vamos deitar e recuperar um pouquinho. Beleza, já me recuperei aqui. Ali tô vendo o ava. E os dilos estão do outro lado. É provável que aqueles dilos queiram me caçar. Então eu vou empurrar o ava pro outro lado aqui. Vamos lá, vamos empurrar ele. Espero que eles não me caçem. Mordei, morde, morde, morde. Vou pegar aqui. Ah, vem aqui. Vem aqui. Ah, toma essa, toma essa. Aí, já era. Acho que vai cair. Eita, nossa. Que isso, velho? Calma, velho. Pra que me atacar? Corre pro meio do mato. Dribla ele. O cara já veio pra cima de mim aqui. Na raiva. Uou. Ele tá muito atrás de mim, sério. Ui. Eita, nossa. Amigo, amigo, amigo. Amigo. Pra que isso? O cara tá vindo pra cima dele. Tá, mas tu tá me seguindo. Ele tá me ameaçando. Mas ele tá me seguindo. Aí, ele tá tentando morder. Aí, ele tá tentando morder. Toma, eu mordi ele. Beleza. Ah, socorro. Vamos dibrar, vamos dibrar. Vamos no meio da floresta aqui. Aí. Beleza. Vamos deitar aqui, ó. Vamos ficar aqui deitadão. Será que eles estão tentando me caçar? Nossa, tô muito ferido, velho. Três egramento. Tô deitado aqui, escondido. Nossa, eles estão por aqui. Vamos ficar aqui deitadinho, ó. Passou em cima. Não! Me acharam, velho. Ah, me acharam. Mas pra que isso? Bom, eu sabia, né, que eles iam tentar me caçar. Mas, tipo, eu achei que eles iam ter piedade, pelo menos. Não dá pra confiar muito. É, fazer o quê? Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui. Então, infelizmente, a gente foi caçado. Ninguém quis ser o nosso amigo, né, infelizmente. Mas fazer o quê? Sempre tem esses tipos de jogadores, né, no caso. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Valeu a todos e fui. E, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos.